Meio dia, vai dar desenho. Parei, larguei tudo, mano. Fui pra casa ver desenho e me chamou no outro dia, o que aconteceu? Eu fui pra casa ver desenho, você é maluco? Larguei o futebol, mano. Depois conheci o pagode e falei, minha vida, é isso daí, mano. Vamos falar de pokémon. Melhor coisa que eu fiz, mano. Falar de pokémon. Cara, tem um parceiro, o cara é polícia, mano. O cara é polícia. Dê isso pra lá, cara. O cara é polícia, gente boa, gente boa. O cara é polícia, o cara ficava rodando no meio da praça caçando pokémon, mano. Qual é? No meio da praça, mano. Celulazinho passando. Porra, na moral, se ele estiver ouvindo lá, vem o PP. Se estiver ouvindo, confirma aí, irmão, na moral. Botando lá, aí, na moral. Coema, tá fazendo o quê? Tem um bom parceiro ali no balanço. Caçando pokémon, caçando pokémon. Tá maluco, cara. Pera demais, pera demais. Tu abriu o aplicativo, tinha um pokémon no meio do oceano, mano. Não tinha um por... Tinha um negócio desse? No meio da praça, no meio da praça caçando pokémon. Eu pesquisei pokémon, eu era fã do West. Eu tava com a roupa do West, bonezinho. Falava que era o West. O West. O West, o nome dele é West. West, West, West. Tu não era possível usar, mas eu não era plano. Guilherme, tem cara que curtir isso aí. Guilherme, tem cara que curtir isso aí. Guilherme, é essa parte dele aí. Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball Z. Ah, essas paradas rolavam. Ah, essa daqui eu duvido vocês saberem.